Então, quando a gente faz aquele juramento de defender o nosso país, o nosso povo, até com o sacrifício da própria vida, a gente fala isso realmente de coração, fala isso com o sangue, isso corre na nossa veia. General Eduardo, que prazer te receber aqui no Identidade de Sucesso. Prazer em todo o meu. E agradeço principalmente a recepção aqui no gabinete da presidência do Clube Militar. Muito obrigada. Prazer. General, são 41 anos de vida no mundo militar, no universo militar, e mais 7 de colégio militar. Ou seja, uma vida dedicada à cultura do militar e do militarismo no Brasil. Conta um pouquinho de como é que começou a sua história e como ela se desenvolveu até chegar aqui na presidência do Clube. Pois é, é uma vida longa, né? Acredito até que a gente não tenha tempo de entrar em tantos detalhes assim. Mas o meu pai era sargento do exército, ele servia na vila militar, no regimento de escola de infantaria, e ele era músico. E é claro que isso traz um pouco de influência na nossa vida. A gente é criado já dentro dessa mística militar, dentro desses preceitos de ética, moral, fazer tudo certinho, né? Então, isso me criou um incentivo, na verdade, ninguém nunca me obrigou, mas me criou um incentivo a fazer concurso para o colégio militar. Eu era criança e eu queria, porque queria de qualquer maneira, estudar no colégio militar. Consegui lograr êxito, fiz um concurso para lá, passei, fiz os 7 anos no colégio militar do Rio de Janeiro. E naquela época existia o acesso direto para a academia militar, pelo menos para os primeiros colocados. E eu fui feliz também em conseguir essa vaga direto para a academia. Ainda não existia a passagem obrigatória pela escola preparatória de Campinas, como é hoje. Hoje a nossa formação tem um ano em Campinas, na escola preparatória, e depois mais quatro na AMAM. Naquela época eram só os quatro anos da academia militar. Então, eu fui para lá, entrei em 74, me formei em 77 pela artilharia. E até por vir de uma família, o meu pai, como eu falei, ele era sargento. Então, o sargento, a gente reconhece que, muitas vezes, o salário não é dos melhores para que você possa dar uma educação, uma vida mais confortável. Graças a Deus, nós nunca nos queixamos de alguma falta, mas era uma vida realmente bastante regrada, bastante equilibrada, mas sem nenhum exagero. E aquilo me incentivava. Falei, não, eu quero buscar essa minha formação, quero ser oficial do exército, quero dar talvez esse presente para a minha família. E eu já sentia também aquela vontade, aquele desejo de poder servir ao país, aquele sonho que começa com criança e depois vai tomando o vulto. Estudei bastante, consegui sair bem colocado na academia e ao longo da carreira também nos outros cursos obrigatórios que nós temos na carreira. Também, graças a Deus, eu me saí muito bem. E assim eu fui construindo a minha carreira, estudando bastante, procurando conhecer o Brasil. Uma oportunidade que o exército nos contempla é que a gente consegue servir em vários locais do Brasil. E eu tenho esse orgulho de dizer que eu já servi de ponta a pronta na Amazônia, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste. Enfim, já rodei bastante esse Brasil, conheço de fora a fora. A área fronteiriça do Brasil eu conheço praticamente toda. Já fiz operações, são exercícios que nós fazemos em toda a área de fronteira, no Sul, no Centro-Oeste, na Amazônia. Então, fui construindo a minha vida militar dessa maneira. Tive a oportunidade também de ter algumas missões fora, isso também acrescentou bastante na minha formação, no meu desenvolvimento. Tive a oportunidade de ficar 15 meses em Angola, em uma missão das Nações Unidas, nos anos 91, 92. A questão de Angola é interessante. A independência mesmo foi em 1975. Mas a independência, depois que Portugal saiu de Angola, alguns poderes locais começaram a briga interna pela tomada do poder. E dois partidos se sobressaiu naquela época, era o MPLA, se não me engano, e a UNITA, que era do Savimbi. Então, acabou que isso virou praticamente uma guerra civil dentro de Angola. E com o passar dos anos, então, por intervenção da ONU, não intervenção não, mas por uma mediação da ONU. Então, eles assinaram acordos de paz. Foi criada a ONU AVEN I. A ONU AVEN I, que foi a primeira missão, foi no final dos anos 80, que foi para a saída dos cubanos, que os cubanos apoiavam o governo que estava lá. E a oposição, que era do Savimbi, era apoiada pela África do Sul, com suporte também dos Estados Unidos, enfim, na época da Guerra Fria. Então, a ONU AVEN I foi para a saída dos cubanos, a ONU AVEN II foi a desmobilização das duas tropas para a criação, então, de uma força angolana, uma força única no país. Então, todas as forças tinham que ser, entregar-se ao armamento, enfim, era feita uma contagem, uma reintegração à sociedade, para se criar, então, uma força armada angolana. Então, foi a época em que eu estive lá, nessa fase de desmobilização. E isso aí acabou com uma eleição que aconteceu em 92. Eu saí de lá dias antes, eu não sei se eu devo agradecer, ou se foi sorte, ou não sei, mas foi uma coincidência. A minha missão terminou em outubro de 92. E, pouco depois, teve a eleição. Na eleição, a UNITA perdeu. E a UNITA não se conformou, porque acusou a eleição como ter sido fraudulenta. E eles reiniciaram a guerra. E por isso que eu digo, por sorte, ou, enfim, coincidência, uns três dias antes, eu já tinha voltado para o Brasil por terno de missão, não esperava que isso fosse acontecer, e me surpreendi de assistir nos noticiários, já aqui no Brasil, que eles tinham reiniciado a guerra. Até que, anos depois, assinaram um novo acordo de paz, que aí criou-se a UNAVEM 3, e nessa UNAVEM 3, então, realmente, aí a paz foi estabelecida em Angola, e hoje já tem uma situação bem mais promissora, né? Sim, já teve uma reconstrução do país. Claro, é um país rico, é um país rico em petróleo, rico em madeira, recursos naturais, né, de um modo geral, diamante, muito diamante por lá, ouro. Enfim, então, o país hoje, eu acho que ele já está se reconstruindo, já está virando um país, vamos dizer, em condições bem melhores, né? Enfim, mas depois disso, eu também fui agraciado com um curso de política e estratégia nos Estados Unidos, numa escola do exército norte-americano, escola de guerra do exército americano. Fiquei lá um ano estudando e conhecendo bem o pensamento militar americano, isso foi uma coisa que, foi um aprendizado enorme para a minha carreira. E aí eu tive a oportunidade, depois, também, de fazer um outro curso na África do Sul, semelhante à nossa Escola Superior de Guerra, o que eles chamam de Curso Nacional de Defesa Executiva. E, por fim, só falando assim dessas experiências fora do Brasil, foram sete meses também no Haiti, na nossa missão de paz no Haiti. Outro desafio. Também outro desafio, no ano de 2000, final de 2005. E isso, até depois, também, por uma outra coincidência, já como general. Eu fui para uma vida general em 2007, e de lá fui para Porto Alegre, e de Porto Alegre fui para Campo Grande. E, por coincidência, o comando militar lá de área, do comando militar do Oeste, em Campo Grande, era responsável por preparar um batalhão que iria para o Haiti. E, por essa experiência que eu tive lá, eu fui designado coordenador desse preparo. E aí aconteceu uma situação muito triste, né, que foi aquele janeiro de 2010, é quando teve o terremoto no Haiti. E nós estávamos na preparação desse batalhão, tivemos uma missão de reconhecimento. Todo o pessoal do Estado-Maior do batalhão fazia um reconhecimento lá na missão. E nós estivemos lá também, e eu tive a oportunidade de ver, para a minha tristeza, né, o Haiti diante do terremoto e o Haiti de pós-terremoto. Completamente destruiu. Muito triste, completamente. Mas, então, foram as experiências que eu tive fora, na minha vida. E aí culminou, depois, passei aqui pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, aqui no Rio de Janeiro, em que, então, eu pude conhecer com mais profundidade toda essa sistemática cultural do Brasil. Muitos contatos interessantes aí com o IFAM, o IBRAM e eventos culturais de um modo geral. E culminou, então, a minha carreira em Brasília. Passei pelo Ministério da Defesa, tratando dessa área operacional, na chefia de operações conjuntas, eu era o vice-chefe. E o último ano, que eu tive a felicidade, então, de ser subcomandante de operações terrestres. E o meu comandante de operações terrestres era o general Vilas Boas. Então, foi um ano também de muita aprendizada. Ele tinha recém-voltado da Amazônia, onde eu estive também no final dos anos 90. Então, o meu último ano de carreira foi com o general Vilas Boas, né. Ele saiu do Coté e assumiu o comando do Exército. E logo em seguida, teve uma reunião em que a gente respeita uma sistemática muito salutar que existe no alto comando do Exército. Eu não fui promovido ao posto maior, que é o de quatro estrelas. Fui para a reserva. Isso foi em maio de 2015. E foi quando, então, eu vim para o Rio de Janeiro. E cheguei a trabalhar aqui, colaborando com uma empresa civil por um ano. E estava, vamos dizer, descansando um pouco, já me preparando para cuidar da neta, que já estava aí querendo surgir na minha vida. Quando surgiu, então, esse convite para vir para o clube militar. Então, eu recebi uma ligação, que o general Mourão já estava indo para a reserva também em 2018. Então, ele estaria compondo uma chapa para concorrer à presidência do clube. E eu fui convidado a fazer parte dessa chapa. Eu aceitei. Nós fomos eleitos, então, ele como presidente e eu como primeiro vice-presidente. E aí, aconteceu essas coincidências da vida, né? Com um mês de clube, o Mourão assumiu, então, ele ocupou aqui essa sala. O Bolsonaro o convidou para compor a chapa, então, para a eleição presidencial. Ele teve que se afastar por questões estatutárias do clube, que nós não podemos ter envolvimento direto com política. E pela própria legislação eleitoral, em que ele não poderia utilizar o clube para participar da campanha eleitoral. Então, eu fiquei já respondendo pela presidência do clube, porque pelo estatuto, o primeiro vice assume na ausência do presidente, até que após o segundo turno das eleições, confirmada a eleição do Bolsonaro com... Eu falo Bolsonaro e Mourão, porque os dois são meus amigos, né? Então, eu falo dessa maneira mais ímã. Então, mais do presidente Bolsonaro e do Mourão. Então, confirmada a eleição deles, o Mourão realmente se afastou em definitivo. E eu tive esse privilégio de assumir a presidência, que se encerra, cujo mandato se encerra agora, em junho desse ano. Mas com uma possibilidade de reeleição. Pois é, o estatuto do clube permite que a gente concorra a uma reeleição, somente um, nosso mandato é de dois anos, e a gente pode concorrer, então, a uma permanência de mais dois anos. Tradicionalmente, no clube, quando a administração atual monta uma chapa e concorre à reeleição, é normal, tradição aqui, que não apareça uma chapa concorrente. Nós estamos no mês agora, esse mês que fina fevereiro, né? É a época de inscrição de chapas, e nós não temos conhecimento de nenhuma outra chapa que esteja sendo formada para concorrer. Então, é bem possível que a gente seja reeleito e fique mais dois anos. Que bom, até porque os resultados obtidos nessa gestão estão sendo bastante expressivos para o equilíbrio financeiro do clube. É, nós temos aqui uma felicidade no clube, que os presidentes têm sido muito bem escolhidos, né? E as administrações anteriores têm mantido o clube em uma situação boa para que o clube sobreviva, porque a gente tem que entender que essa é uma entidade sem fins lucrativos. Então, o clube nunca visou grandes lucros, né? O lucro que a gente espera obter nas nossas contas é para reinvestimento, porque é um clube antigo, são 132 anos. É claro que nem todas as dependências têm essa idade toda, mas a gente tem que fazer sempre a manutenção, criar, fazer coisas novas. Então, esses recursos para essas obras, para essa manutenção, são necessários para que a gente mantenha o clube sempre em excelentes condições para o nosso sócio. Isso aí a gente recebeu, das administrações anteriores, uma situação equilibrada, mas como eu costumo dizer, é um equilibrado que nunca nos deixa confortável, até porque a gente não visa lucro. Então, a gente fica sempre ali tentando empatar. E nós conseguimos, realmente, ano passado, uma situação um pouco mais confortável, e que nos permitiu, inclusive, fazer algumas obras necessárias nas nossas sedes, tanto aqui na sede central, como na nossa sede da Lagoa e sede Cabo Frio. É uma máquina que precisa estar em funcionamento. Agora, o interessante do clube militar é que a história do clube militar e a história da República Brasileira, elas se misturam de uma forma quase que caminham intrinsecamente. Muitos dos presidentes do clube militar foram presidentes da República, a começar pelo Marechal Deodoro da Fonseca e tantos outros, e três deles ocuparam também esse gabinete. Exatamente. A história do clube começou em 1887, quando um grupo de militares, já um pouco descontentes com algumas decisões tomadas pelo Império, resolveram se organizar e fundar como se fosse uma associação para poder debater assuntos ligados ao Império. Isso foi acontecer em 1887. O Marechal Deodoro foi convidado a, então, ser o presidente dessa primeira agremiação do clube militar. O clube naval, que já existia a essa época, nos cedeu algumas instalações para que o pessoal pudesse fazer suas reuniões e seus debates, né? Debates esses, inclusive, que culminaram com a proclamação da República dois anos depois, em 89, quando o Marechal Deodoro veio a se tornar o primeiro presidente da República Federativa do Brasil. E nós tivemos, então, essa nossa sede inaugurada aqui na Cinelândia em 1910, quando nós tivemos o nosso primeiro prédio. E nos anos 40, por decisão da administração daquela época, esse prédio, não sei se eles consideravam pequeno ou por alguma outra razão, resolveram demolir e construir esse nosso prédio atual, que foi inaugurado em 1944. O clube militar proporciona também uma relação com as artes plásticas no Brasil muito interessante. Toda uma obra já produzida para os salões de artes plásticas promovidos pelo clube militar. E ele também caminha paralelamente às artes plásticas no Brasil. Passou por vários períodos artísticos, premiando grandes artistas plásticos. Conta um pouco como funcionam esses salões de artes plásticas e alguns dos nomes mais que têm maior evidência. Já nos anos 40, exatamente, eu acredito que por construção dessa nova sede, então o clube começou a se abrir um pouco mais e começou a buscar esse caminho da arte. Inicialmente, criou um salão de artes plásticas voltado exclusivamente para militares, que a ideia era fazer com que os militares também se aproximarem um pouco mais da parte cultural do país e apresentassem trabalho, tivesse um local em que eles pudessem apresentar os seus trabalhos. Depois, isso foi estendido também ao segmento feminino, aí tivemos algumas artistas também. Como eu falei, como a maioria dos sócios eram militares, naquela época não existiam militares mulheres, então as mulheres eram basicamente dependentes dos sócios, enfim. Mas isso foi aberto também às mulheres e o clube começou, era uma época em que o Brasil e a capital da república, que era no Rio de Janeiro, não oferecia ainda muitas oportunidades para o artista poder apresentar o seu trabalho. E foi feita essa interação, então, do clube com essa classe artística e esse salão de artes práticos, então, ele foi estendido também à classe artística de um modo geral. E, claro, isso para que haja um incentivo, tem que haver uma premiação, alguma coisa dessa natureza. E acabou que esse salão ficou famoso, depois começou a ser procurado também por artistas internacionais. Nós normalmente fazemos esse salão todo ano, mas esse ano, até por uma questão, eu diria que um pouco orçamentária também, não é só isso, né? Mas como nós nos voltamos pela primeira vez a levar o nosso acervo para fora do clube, a convite do Centro Cultural Correios, então, nós estamos com essa exposição lá no Centro Cultural, que foi aberta no dia 15 de janeiro, que se encerra agora no dia 8 de março, então, quem não visitou, não sei se vai ter um tempo... Ainda dá tempo de passar lá no Centro Cultural dos Correios e conferir a exposição de 132 anos do Clube Militar. Pois é, eu sei que nós estamos com esse recado já em cima da hora do ensinamento, mas eu acho que ainda dá tempo de alguns passarem para conhecer. Então, é possível que, por conta dessa atividade, esse ano, que já foi uma atividade bem grande, que envolveu uma logística muito grande para todo esse transporte das obras e para trazer de volta, então, é possível que a gente não faça o salão esse ano. Eu diria que é praticamente certo que a gente não faça esse ano. Mas, se tudo der certo, ano que vem... Ano que vem, retorna. ...fazendo. E, com o passar dos anos, então, muitos artistas, inclusive, doaram acervos aqui para o clube. Hoje, nós temos alguns artistas renomados, um bastante conhecido é Edgar Cunhar, que tem uma sala lá no Centro Crauto Correios praticamente dedicada às obras feitas por ele. Então, esse acervo foi se ampliando e mostra um pouco desses 132 anos de história do clube e muita coisa, como nós já falamos aqui, que se confunde com os 130 anos da República. Pois é, pois é. Na sua opinião, quais seriam os grandes marcos que estes presidentes militares deixaram de legado para o nosso país? É uma pergunta bastante interessante. Eu diria que até controversa por alguns segmentos. Mas, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que trazer a verdade. A gente não está aqui para esconder nada. E, como nós colocamos, durante esses 130 anos de República e mesmo nos dois anos que antecederam, com o próprio Marechal Deodoro e a sua equipe, então, o clube vem participando e apoiando muitas atividades que ocorrem envolvendo a política nacional, né? Decisões governamentais. Nós podemos esquecer que o Rio de Janeiro era a capital da República, né? Era o Distrito Federal até 1960. Então, durante esses anos todos, a influência aqui era enorme. Os ministérios ficavam aqui no Rio de Janeiro, o governo central ficava no Rio de Janeiro. Então, o clube militar sempre teve um acompanhamento bastante cerrado em tudo aquilo que é feito a nível político, né? Embora o estatuto não nos permita participar ativamente das discussões políticas, mas é claro que, de uma maneira, até em reuniões entre os nossos sócios e no conhecimento que se tinha, por exemplo, com ligação com, às vezes, até com alguns ministros, que na época também eram sócios do clube. Então, é claro que, de uma maneira, eu diria, talvez é um pouco indireta, ou direta, como depende do ponto de vista, né? Mas havia, assim, muita discussão envolvendo a política nacional que saía muitas vezes aqui desses nossos corredores aqui, das nossas conversas, né? Então, é evento de marcante. Por exemplo, a campanha do Petróleo é Nosso, ela teve uma participação ativa do clube naquela época em que o Brasil era muito incipiente nessa cadeia de produção de petróleo. E eu deixo bem claro que é uma situação completamente diferente da de hoje. Então, nós participamos ativamente dessa campanha. E, por que não dizer, do movimento de 64 também, né? Em pleno auge da Guerra Fria, nós tínhamos a União Soviética de um lado, tentando expandir o comunismo internacional, inclusive já chegando aqui nas portas do Brasil, aqui nas Américas, como foi o caso de Cuba, por exemplo. E, por outro lado, então, o sistema, eu diria que o democrático, né? Que é o capitalizado pelos americanos, né? A potência, ainda é a potência mais democrática do mundo. Isso aí, sem sombra de dúvida, é o sistema deles. E que eu conheço bem, tive a oportunidade de estudar lá durante um ano. Então, mas havia realmente esse contexto aí de... dentro dessa guerra ideológica, né? O que que é melhor? O comunismo, a democracia, enfim. E nós estávamos aqui as portas do comunismo, entrando aqui no nosso quintal. E foi um movimento que foi vitorioso. Eu já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões. Eu repito isso sempre. O nosso conflito foi bastante pacífico, né? Se você comparar com outros países que tiveram esse duelo contra o comunismo, esse conflito contra o comunismo, nós tivemos mortes muito dolorosas e em quantidade bastante grande. Inclusive, capitaneada pelos comunistas, mesmo na própria União Soviética, o número de mortos lá, o número de mortos provocados pelo comunismo, isso aí está nos livros de história, para quem quiser ver, provocou mais mortes que o próprio Holocausto. E o nosso conflito aqui nos 21 anos, vamos dizer, provocou em torno de 300 mortes. Então, para a nossa população, na época, que era de mais ou menos 90 milhões de brasileiros, então, para um país de 90 milhões de habitantes, em 21 anos, 300 mortes, para se debelar um conflito que quase virou uma guerra civil. Então, eu costumo dizer que o nosso conflito, felizmente, foi bem pacífico, muito pouco sangrento. E, claro, morte não teria como se evitar, já que, vamos dizer, os dois lados estavam lutando, né? Os que defendiam a ideologia de esquerda também estavam brigando, estavam atirando, estavam matando, enfim. E, num conflito dessa natureza, não há como evitar que haja morte. Mas, realmente, eu diria que os militares daquela época conseguiram debelar o movimento de uma maneira bastante pacífica. E hoje estamos às voltas com um novo presidente, que é militar. Qual é o conceito que o clube militar tem para a política brasileira hoje? Muito interessante essa pergunta. Eu vou dizer para você, a mesma que nós tínhamos nesses 13 anos do PT, ou do PSDB, ou de quem quer que seja, né? E mesmo no período dos militares, do pós-64. A postura do clube, ela procura ser exatamente a partidária por conta disso. O clube, ele foca, e o anseio dos nossos associados é para o bem-estar da população brasileira. Então, a gente quer ver um Brasil melhor. A gente quer ver um Brasil progredindo. Então, independente de qual seja o governo e qual seja o viés do governo, a gente quer que o Brasil vá para frente. Então, a postura que nós temos hoje do atual governo, ela é diferente da do governo anterior, porque, nesse governo anterior, realmente a gente não via progresso no Brasil. A gente viu o Brasil sendo jogado no buraco, num poço sem fundo, e o governo atual assumiu exatamente com a proposta de resgatar e reerguer esse Brasil que estava sendo jogado na lata de lixo. E basta ver a educação, por exemplo, que nós temos. Eu não estou falando isso por questões ideológicas, não. Mas nós temos vários testes que são realizados, inclusive, a nível mundial, de proficiência, de matérias básicas, como matemática, ciências, etc. E a gente vê que a performance dos estudantes brasileiros vai de maior a pior. Eu diria que está no nível do péssimo para baixo. A recuperação dessa educação é uma coisa que vai ser difícil, vai ser longa, não vai ser coisa para uma geração. Existem estudiosos que dizem que nós já perdemos pelo menos três gerações, 30, 40 anos. E o clube militar atua no sentido de desenvolver o empresariado no Brasil? Pois é, o clube militar também procura ter uma atuação aberta a todos aqueles segmentos que pensam no bem do Brasil. E nós acreditamos piamente que não existe um país grande só com empresas pequenas. então se nós tivermos no nosso país só empresas pequenas nós vamos ficar sempre reféns das grandes empresas internacionais. Não que elas não sejam importantes porque se não fossem elas, por exemplo, nós não teríamos no Brasil indústria automobilística, já que as principais são estrangeiras. Nós temos até algumas nacionais, mas realmente aquelas principais mais conhecidas são estrangeiras. Então elas são importantes sem dúvida nenhuma. mas a gente tem que incentivar também que o empresário nacional procure investir mais no Brasil e procure fazer com que a gente tenha grandes empresas para que a gente tenha realmente um grande Brasil para que a gente possa discutir lá fora a nível de igualdade com os empresários internacionais e para que a gente possa mostrar para o mundo que no Brasil nós temos empresários capacitados a lidar com assuntos de qualquer natureza e a lidar com o mercado internacional. Já que hoje você não pode mais pensar em empresário ou empresa que não atue no setor globalizado. Então hoje a internet faz com que você interaja com o empresário do Japão ou da China ou o que quer que seja que é online. Então é uma concepção completamente diferente. O nosso empresário não pode estar fora disso e não pode estar ali naquela zona de conforto de com a sua empresinha pequenininha nunca pensar em crescer. Então eu acho que o clube ele se abre a isso também a essa oportunidade como é um segmento importante para o Brasil porque é o empresário que gera emprego. Essa coisa de dizer que governo gera emprego isso é uma falácia isso não é verdade. O governo ele incha 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 e ele fica até atrapalhando o sistema empresarial ou empresário de poder crescer. Eu acho que o governo tem que fornecer a estrutura que o país precisa para que o empresário possa trazer investimentos e criar empregos. Essa é a maneira de nós pensarmos e a gente procura sempre apoiar essas ideias também. E essa homenagem que nós recebemos do G10 eu acho que ela veio demonstrar esse papel importante do clube para trazer ou para auxiliar talvez o nosso empresário a conhecer um pouco mais daquilo que os militares pensam e o próprio governo está fazendo isso também hoje os principais atores ali do Palácio do Planalto são militares e nós temos certeza que isso aí é uma coisa boa para o Brasil embora muitos reajam a isso mas pelo menos nós temos ali pessoas que nós sabemos a origem e conhecemos a capacidade dos que estão ali eu particularmente conheço todos eles os que estão ali e eu atesto a capacidade de todos eles não que nós não tenhamos civis capacitados também claro que temos e também não é verdade que o governo hoje é só de militares tem alguns militares mas tem ainda eu diria acima de 80% de civis e é lógico que isso é natural que aconteça então mas esses militares que estão lá com certeza vão poder colaborar também para se corrigir muita coisa que tem de errado e que precisa ser consertada qual seria a característica da sua personalidade que você acredita que tenha sido um fator fundamental nas suas conquistas eu classifico a disciplina intelectual como uma coisa muito importante ela está muito ligada à lealdade então nós temos na nossa formação militar essa característica do seguinte você discute discute assessora o máximo que você pode ao seu chefe mas no momento em que a decisão é tomada e você tem que entender que o seu chefe ele está vendo coisas que muitas vezes você não está vendo então no momento em que ele decidiu por mais que seja contrário ao que eu penso eu vou respeitar e vou brigar para implementar aquilo que ele decidiu nós chamamos isso de disciplina intelectual então acho que isso é uma coisa muito importante isso leva a lealdade leva a esse respeito que nós temos entre nós e da gente poder afirmar que quando um de nós um dos nossos colegas de farda estão ocupando posições importantes a gente sabe exatamente a maneira que ele pensa e sabe que as decisões dele vão ser baseadas em uma gama de conhecimentos que ele tem em uma empresa também você tem essa hierarquia eu não conheço empresa que não funcione a base da hierarquia da disciplina muita gente fala que isso é particularidade das forças armadas é claro que isso aí é mais incisivo nas forças armadas realmente ali você tem que obedecer porque ali você está tratando de vidas humanas então alguém está te dando uma ordem e você não vai cumprir por qualquer motivo você pode provocar a morte do seu companheiro então é uma coisa realmente muito mais rigorosa você numa situação de operações militares você realmente tem que ouvir quem manda ele sabe por que está mandando e você vai fazer de olho fechado e vai confiar que aquela ordem está sendo bem dada no meio empresarial eu acho que isso também é muito válido de se falar porque se o presidente de uma empresa não tiver uma diretoria que vá trabalhar naquilo que ele está pensando essa empresa vai começar aos pouquinhos a se dividir a se deteriorar e não vai chegar a lugar nenhum acho que a tendência dela é é abrir falência em muito pouco tempo então a equipe o trabalho da equipe é importante tem que ter uma união e todas as mentes pensando e praticando exatamente o mesmo objetivo e o papel dos diretores é esse que nós falamos também de levar para a presidência os estudos as suas ideias e às vezes eles até convencem o presidente ou o chefe de que aquela ideia dele não é a melhor e no meio militar isso acontece também muitas vezes o chefe chega você tem razão acho que da sua maneira é estar melhor e para isso porque nós estudamos nas mesmas escolas então na empresa eu acho que isso acontece também uma vez alguém citou que numa empresa não adianta você já chegar como presidente sem conhecer o que o vamos dizer o peão está fazendo então ele tem que conhecer o trabalho de todo mundo porque se ele vai tomar uma decisão que vai afetar aquele peão ou aquele funcionário mais base da empresa lá eu não vou dizer menos qualificado mas aquele que o iniciante ele tem que dar uma ordem sabendo no que que aquilo vai afetar aquele pessoal que trabalha lá na ponta da linha vamos chamar assim então é importante que o presidente conheça os diretores também conheçam todo esse trabalho por isso que essa parte hierárquica é importante e todos tem que remar na mesma direção senão não dá depois de 41 anos de carreira militar sucesso qual seria o conceito de sucesso? olha sucesso é você chegar até onde você tem que chegar a vida ela vai colocando pra você vários outros caminhos vários desvios vários obstáculos você tem que ultrapassando você tem que dando o melhor de si aonde você for então acho que o sucesso é isso é você ultrapassar todos esses desafios fazer o melhor que você tem em cada etapa da sua carreira e olha que desses 41 anos eu sei lá ocupei 30 diferentes cargos e em cada cargo eu procurei dar o melhor de mim pra ajudar não só os companheiros mas ajudar os nossos chefes também e no final das contas ajudar a instituição e o próprio Brasil porque cada um de nós que faz esse pedacinho a gente está pensando aqui na nossa bandeira pra que a gente traga alegrias e felicidade e sucesso pro nosso povo é isso que no final a gente quer então quando a gente faz aquele juramento de defender o nosso país o nosso povo até com o sacrifício da própria vida a gente fala isso realmente de coração fala isso com o sangue isso corre na nossa veia isso vai com a gente até a gente deixar essa vida até a gente deixar de pensar mas é se eu for convocado amanhã estou lá e vamos isso vai vai comigo até o final General Eduardo muitíssimo obrigado pela entrevista foi um prazer eu te agradeço foi um prazer obrigada eu te agradeço